E aí pessoal, é sempre muito bom falar de categoria de base, principalmente quando se tem muitas raízes com o clube. E hoje eu vou mostrar pra vocês um novo talento que o Grêmio tem e mais do que isso, um talento com o nosso DNA, que segue os passos de polga. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Sem antes, no link do primeiro comentário, você tem o passo a passo do trabalho home office pra lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra com investimento de 67 reais. Não perca esta oportunidade. Está aqui no link do primeiro comentário. Passe ali. Gente, quem não lembra de polga, Anderson Polga, pois na semana passada ele completou 42 anos de idade, natural de Santiago, chegou cedo ao Grêmio, aqui muito cedo, perto dos 15, 16 anos, e foi campeão da Copa do Brasil, depois campeão do mundo. Começou como volante, jogava ele e o Carlos Gavião, depois ele virou o Stouper, uma espécie de zagueiro pelo lado esquerdo, jogava o Grêmio numa linha de 3 do time do Tite, fez muita, muita história. Anderson Polga, sou fã dele, acho um baita jogador. Mas o Anderson brilhou, depois soube brilhar fora, jogou no Sporting em Portugal, fez muito sucesso em Portugal. Mas o que eu quero falar mesmo é de um jogador que é parecido com o Polga, é parecido com o Polga. E também nessa semana ele fez aniversário, só que ele completou 18 anos. E aí olhem a história, o nome dele é Ronald e ele é o capitão do time sub-17, que pra mim é a geração de ouro do Grêmio nos próximos anos. Que eu já relatei muitas vezes, tem o Cuiabã no lateral esquerdo, tem o Zinho que joga mais avançado, é um baita time. E tem o Mila também que é bom, e na figura do volante do Ronald, que joga muito centralizado, é volante, volante, muito técnico. Ele tem uma característica de liderança, ele joga de área a área, encurtando os espaços, é o homem da bola parada do time, é o jogador de talento. E quando ele completa 18 anos, a gente tem que obviamente colocar ele aqui pra dizer, o que nós estamos falando? É jogador pro tamanho do Grêmio? E a gente responde sem nenhum constrangimento. É pro tamanho do Grêmio já. Ele tem, sabe desde quando ele tá no Grêmio? O primeiro registro dele no Grêmio, ele tinha sete anos, ou seja, é um jogador da escola do Grêmio, da escolinha, lá do Cristal. Lá começou, jogador também com passagem de seleção brasileira, ele joga de pé direito, mas ele gosta de jogar centralizado e tem na liderança um dos seus principais pontos. Ele, desde lá, ele começou. Ou seja, nada é mais DNA do Grêmio do que um jogador que chega com sete anos, sete anos de idade. Ele tá a 11, ele tem 18 e está a 11. Toda e qualquer manifestação do Ronald nas suas questões, todas têm relação com o Grêmio. O Grêmio é a vida dele. E aí a gente tem um jogador desses que faz o seu primeiro contrato, que tá começando a se destacar. O Brasil inteiro já viu o talento dele. É um jogador que já tem algumas, também algumas sondagens em razão até da passagem na seleção. É um menino que tem formação muito clara de categoria de base e começa a ganhar espaço. Hoje, no time de transição, o Grêmio tem o Fernandinho, tem o Varela, tem o Bitelo, tem bons jogadores e o Ronald logo, logo vai se encostar neles ali. Não sei se nesse ano ainda, acho que esse ano ele vai jogar no Sub-20, nos campeonatos do Sub-20, mas no ano que vem nós já vamos ver o Ronald muito próximo do time principal, do grupo principal do Grêmio, através da transição. A gente sabe que jogadores de talento, a gente tem que acelerar os processos. O Ronald tá acostumado com isso desde criança. Então é natural que ele entenda que ele conheça quantos e quantos meninos já passaram por ali e viram o talento dele. É muito legal falar e quando eu faço a relação dos passos do Polga, eu faço a relação exatamente disso. Não só da característica, mas também dessa ideia de vir de baixo, de ganhar espaço e de se valorizar. Fico muito feliz de poder falar de jogadores do Grêmio que tem o DNA do Grêmio. Ontem entrevistei o Galato, por exemplo, que é outro que tem o DNA. Marcelo Grói é outro que tem o DNA. Douglas Costa, por exemplo, que todos pedem de volta, saiu também da escola do Grêmio. Os que passaram pelo cristal, a gente tem que ter um carinho também muito especial. A gente tem que valorizar essa escola do Grêmio e eu hoje faço isso através da figura do Ronald, rolante, que completou 18 anos. Um feliz aniversário pro Ronald e que ele tenha muito sucesso e que logo, logo a gente possa ver ele brilhando com a camisa principal do Grêmio, que eu tenho certeza de todas as perguntas que se façam pro Ronald. Talvez essa seja a principal resposta. O sonho dele é jogar com a camisa principal do Grêmio. E eu digo como analista de futebol, como comentarista. Vai jogar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.